Ah, meu Deus, só meu trator andou sozinho, tá bugado. Quem é que eu vou lá pegar uma grade? Isso é pior merda que tem multiplayer isso aqui, ó, quando tem o trator acelera no talo. Que traga essa colherdeira aqui no cole? Aquela vez que eu testei não funcionava, o veículo da missão foi... Mas nesse mapa aqui pode ser que sim, né? Então eu vou pegar aqui o meu, esse aqui é o que anda a 40km, esse aqui, esse fênis, porque quem não viu o primeiro vídeo, esse planta bem. Ih, fale pessoal, tudo legal aqui é o Desce. Aqui é o Rodrigo e daí, pessoal, beleza? Voltamos aqui com o Farm Simulator de 19. Exatamente. Ainda vai estar terminando a colheita hoje, né, Desce? Tentar terminar, porque pra quem não sabe, nós tem duas lavouras aqui e o meu jogo travou. Um lagzinho de básico, coisa boba. Por que que não tá tendo live? Fala aí, fala aí. Porque a internet tá maravilha. Vocês tão vendo aqui no vídeo que o seu nerd tá teleportando, mas de boa. Nós tem a lavoura 2 e a lavoura 5 pra tá colhendo, ó. A lavoura 2 e a lavoura 5, né? Começou a 2 agora. E hoje eu não vou ajudar a colher. Hoje deixa o Sarnassi correr aqui. Tô vagabundo mesmo. Não, eu vou aqui pro nosso tratorzinho, o Massa Esfrega aqui na frente. Eu acho que ninguém vai colher. Tem uma missão que nós acabou pegando no campo 7 lá. E o cara da coideira lotou, porque nós colocamos um empregado pra colher lá, né? Porque nós não temos tempo pra tudo isso. Nós não acaba nem a nossa, a nossa imagina nos outros, né? Ainda mais que essa coideira velha aqui não vai acabar não, cara. Ah, é o que nós... Se nós já comprar uma coideira muito forte, muito grande, nós ia ficar falido. Mas tem que ver isso, eu não queria quebrar nós no terceiro dia de fazendo. Faz um empréstimo no banco lá. Pedi meio milhão. E eu vim pelo estradelado, mas de boa, dá pra passar aqui, ó. Quem não gosta de um off-roadzinho de trator aqui, quase capotando? Eu pensei hoje em comprar o nosso caminhãozinho, o nosso leboque, mas ainda tá cedo. E essa coideira aqui não enche o sol, já tá ruim. É que tá só 50% fertilizado, porque nós só usamos a plantadela. Nós temos que comprar a máquina de veneno ainda, também, pra... Pra completar os 100% da lavoura. Ó, qualquer coisa que você dá uma lagadinha assim, vocês notarem que eu dirigi meio mal, é porque às vezes meu ping vai às alturas. A internet do Brasil tá triste. Uma merda. Eu tô acelerando aqui na estrada, é legal que essa estrada não tem carro, né? Eu posso andar numa boa. É mesmo, né? Não tem carro aqui nesse mapa, né? Não, é que eu acho que a versão 1.1... Se tiver outra versão no mapa, talvez tenha. Pode ser que sim, né? Pode ser que sim, vamos esperar. E traz essa colhedeira aqui no cole? Aquela vez que eu testei, não funcionava. Mas nesse mapa aqui, pode ser que sim, né? É, o outro mapa também. Ó, eu entrei aqui na plantação, porque eu não vou manobrar o cara aqui, mas vou tirar o empregado e eu vou levar com ele a lá. Traz aqui, tem como? Tem, tem. Só acelerar. Tá vazio. O que você tá correndo aí? Aqui é... É... Cevada? Cevada não. Canola, canola, canola. Tem que tirar tudo o produto daí, senão... Não, sim, eu tô descarregando ela, é isso que eu tô fazendo agora. Futuramente, nós vai ter uma massa inferno destructiva também. Só que a nossa vai ser um pouquinho maior. Tá ligado? Aí, top de mim. Porque pra quem não sabe, essa coisa não vem duplada, e aqui eu quero comprar uma duplada. Será que vai dar bom? Pode ser que sim. Isso veio pro liga automático aqui. Isso é uma coisa boa. Ah, eu vi. Eu quero ver se passa naquela pontezinha lá. É, também tem tudo isso. Pra quem não sabe por que que não amassou aqui a cultura, quando eu passei com o trator, quando eu passar aqui com a olhideira agora, ó. É porque essa roça, no caso, não é nossa. É de alguém aqui do mapa. Vai na massa. Próprio, o jogo colocou, e daí nós não conseguimos amassar a cultura dele. Eu acho que tinha que ser assim. Se você passasse na cultura dos outros, amassava. Amassava também. Descontava dinheiro seu. É, isso mesmo. Descontava a despesa, que aí ia ser o lucro do cara, exatamente. Isso aí é uma boa ideia. Tem um tratorzinho aqui velho, os caras não trabalham aqui, é só nós que trabalham nessa cidade. Não tem ninguém andando na rua em nenhum lugar nenhum. Tá, tu tá chegando aí já? É, eu tô passando no meio da vilinha aqui. Bem da horinha até. Tô vendo você chegando. E eu vou chegar aqui agora, eu vou abrir a nossa coideira. A nossa não, a do cara. E vamos ver se ela vai colher. Torça pra que sim. Ah, este veículo não está reservado pra trabalhar por a... Que merda de colher, velho. Certo era, eu concordaria. Mas não. Se acabar a primeira colheita dele lá, não vem, não dá pra usar aqui mesmo assim? Não, não, não muda nada. Eu acho que não muda, porque a coideira é pra ser dele igual. Nossa, eu comecei a alagar de um jeito agora. Tá, tá citando sua voz cortando? É, começou a travar tudo. Então, essa tentativa não deu certo. Na série, na Fazenda do Seu Nerds também não tinha dado certo uma vez. No começo funcionava, mas depois eles tiraram isso. Ô, James, pra quem fazer isso, né? No caso, se tornou um pouco mais realista, né, Max? Só que no caso, nós alugou essa coideira. Pelo certo, nós poderíamos usar, né? Sim, claro. Porque isso que não faz sentido. Mas não, a Giants não deixa, daí é... Tá bom, beleza. Pode crer. Ah, eu ainda vou ter a minha... Class. Aí também não preciso mais dessa. E quantos dias você acha que vai a nossa colheita aí? Nossa, isso já é uns 300 anos. É o segundo episódio nela já. O primeiro nós... Nós deu uma volta ao redor, bem certinho. E foi isso só. Agora não foi pra valer. No próximo vídeo, vamos tentar adquirir o nosso rebote, né? O que é o zão do carinha aqui. Ó, que nem o rebote dá pra usar numa boa, né? A coideira pelo certo também tinha que dar. Mas por que não? É que tá. Eu vou me teleportar para o trator. E onde é que tem que despejar o da missão? Tá aqui do lado, tá? Beleza. Vou conhecer uma venda hoje, ó. O que você acha? Tá show ou não tá? É. Velho, não rende com essa coideira que nem a pau. Ó o tamanho dela também. Não sei do que foi a ideia de comprar esse dia, ó. Cara, o mais da hora desse mapa é essa entradinha que tem pra ir pra lavoura dessas coisas. Eu acho muito top isso. É que o problema é que o Sorge não tá 100% fertilizado e a barra de corte dela é bem pequena. É uma merda. Pois não é preciso juntar dinheiro. Não é preciso fazer uns 200 mil pra... Futuramente, assim que nós tiver... Ui, até a placa é forte, cara. O trator parou e não conseguiu derrubar a placa. É que eu fui lá pro lado. Futuramente, assim que nós conseguir acabar a primeira colheita, nós vai fazer uma limpa no silo. O que que tu acha? Pode ser. Ver se dá uns 200 mil. Aí nós tenta ver se nós consegue adquirir outra coideira. Aí nós vai. Aí nós vai com uma bruta também. Achei aqui onde é que é pra despejar. Beleza. Show de bola. Logar daqui. Tá enchendo aqui, viu? Beleza. Eu vou lá levar esse trator aqui mesmo da missão. Eu vou pegar. Vou bazuquear por enquanto. Apesar que se eu for ali com a coideira, eu já vou me despejar de ar no silo, né? É, no caso poderia. Vou lá. Que nem o nosso trator tá na nossa 5. Ele tá com a plantadeira. Eu acho que vamos deixar ele lá primeiro colher e depois nós já planta diretão, né? É. No caso ali, eu também acho que já poderia quase levar o meu trator pra plantar lá. Também. Então eu vou pegar aqui o meu. Esse aqui é o que anda a 40 quilômetros, esse aqui. Esse fente. Pra quem não viu o primeiro vídeo, esse planta bem. E eu coloquei o FL aqui no meu trator vermelhão e tô indo pra lá agora. Ai, meu Deus. Eu bati. Só que primeiro eu vou fazer uma coisinha. Eu vou levar um pallet de semente junto. O que que tu acha? Pode ser. Porque pra quem não sabe, minha plantadeira... Tem só 240 capacidade dela. Ah, beleza, Debal. É uma capacidade incrível. Aí ela acaba muito rápido. Aí com o pallet junto vai... Vai dar bom. Vai ajudar um pouquinho mais. Não vou precisar voltar aqui na loja pra abastecer. E agora, se não tiver nada de muito interessante, eu vou cortar e quando eu chegar lá na roça eu vorto. Porque a viagem é um pouco longa. E o trator é lento. Seguinte, tô chegando aqui onde eu estou. Já tá coendo. Já tá na metade da lavanda, um pouquinho mais. E eu vou iniciar o plantio do quê? Fala aí, fala aí. Muito rápido. Não, não, não vou plantar tabanete japonês, não. Agora eu quero entender se ela tá plantando. Olha aqui, foi plantado ou não foi? Aí ela não planta girassol. Aí ela não planta, planta direto. Aí ela não planta direto girassol. Vamos ver se alguma coisa ela planta direto. Bom, e hoje eu junto essa planta dele e jogo fora. Vai ter que passar a grade. Ela não planta direto. Pra quem achou essa planta dele da hora, não é. Sabe o quê que eu vou fazer com ela? Eu vou deixar ela abandonada aqui no nosso silo. Se algum dia nós quiser plantar um girassol, alguma coisa do tipo. Plantar a dele nós já tem, né? O que que tu acha? Pode ser. Vai comprar outra? Aí que tá, não sei. Eu acho que vai ter que passar a grade nisso aqui. Vai pra plantar a girassol. Ai meu Deus, só meu trator andou sozinho. Tá bugado. O que é que eu vou lá pegar a grade? Isso é a pior merda que tem multiplayer isso aqui, ó. Quando tem o trator seleno no talo. E tu não tá controlando porque travou o jogo. Porque o multiplayer tá bugando, tipo, sabe? Aí, olha aí o que aconteceu. Tenta adivinhar o que aconteceu. Eu botou o trator. Por culpa do multiplayer, que deu a lagada. Que foi 1800 MS. E agora, como é que nós faz? Acidente ao vivo, é acidente aqui na fazenda. Primeiro acidente. Quer que eu vou aí? Eu acho que você tem que dar uma força, porque o joinha aqui não vai. Olha o seu nurse vindo aí com o seu azulão. Eu tô com o meu vermelhão aqui, ó. Sua azulona. Que coisa dele é mais velho e feio. Acho que você tem que baixar a bala de corte. Vai, 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 agora vai, agora vai. Por mais que você tem que terminar muito bom. Vai, eu acho. Eu acho que você tem que sair daí. Moleque, você viu? Bom, esse pallet de sementes vai ficar ali mesmo. Não vou catar ele. Não vai me fazer falta por enquanto. E eu não sei o que eu vou fazer na minha vida agora. Ah, vou finalizar o vídeo por aqui. Se você gostou do quarto episódio da série. Seu nurse marvado. Deixa aí o joinha e o comentário falando o que achou, né? E é isso aí. Na descrição também tem o link da página de lives. No momento, talvez não tenha muita live ultimamente. Por causa que a internet no Brasil não está colaborando com nós, né? É isso aí. Tá uma merda. Mas então é isso. Valeu. Falou. Falou.